Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, quer aprender sobre o Brasil Império? O canal Coluna do Império, do André Martins, traz vídeos sensacionais sobre o Brasil Império, aulas didáticas e viagens que ele faz a monumentos históricos mostrando a verdadeira história do Brasil. Você não vai encontrar a verdadeira história no Brasil em livros de história, mas sim através da Coluna do Império. André Martins não só faz vídeos, como ele escreve para o principal boletim da monarquia, o Herdeus do Porvir, faz colunas em jornais, além de belos textos no Facebook. Nós temos coluna do Império do Facebook e do YouTube. Clicando aqui em vídeos, você tem diversos vídeos que ele já produziu. Olha esse aqui explicando monarquia versus república, qual a diferença, utilizando bolinhas. Aqui você tem também um vídeo interessante, você realmente sabe quem foi Dom Pedro II? Então tem várias publicações que vale a pena você compartilhar com seus amigos, colegas, parentes e familiares para eles conhecerem a verdadeira história do Brasil e você também, para que possa conversar com as pessoas e convencê-las que a monarquia é a única saída para o Brasil. Compartilhe, participe, se inscreva. Basta clicar aqui em se inscrever, inscrever-se e você participar aí da página do André Martins. Eu já estou escrito, só falta você.